Eu tava pensando aqui em mais algumas coisas que é comum a gente fazer pra dar aquela enrolada básica nos desenhos e trouxe 5 delas aqui pra gente comentar. Eu sou a Mac e eu nunca fiz nenhum desses 5 enroleitos que eu vou comentar aqui hoje e depois eu só quero ver quem é que vai se identificar com pelo menos um deles aí depois nos comentários. O primeiro deles é aquela sombra bem chuchu no máximo que a preguiça pode mostrar. E olha, eu posso ter feito todos os próximos enroleitos, mas desse aqui eu não tô lembrando não. Nesse caso aqui a pintura sai tão rápido que basta pegar um brush e passar bem reto no meio do personagem inteiro sem considerar qualquer formato que tá ali. Talvez se você demorar um pouco, dá uns 5 segundos aí e a sombra tá feita. Aqui a regra é ignorar e passar reto pro próximo. O segundo enroleito master, que não fica nem um pouco abaixo na categoria dos piores enroleitos supremos, é cortar o desenho na parte que não deu certo. É meio que eu desenhei na sorte uma coisa, aí eu recorto a parte que eu achei que ficou boa e eu posto pro mundo ver. Esse eu fiz lindamente, com muita maestria. Inclusive, eu ainda devo ter uns pedaços de desenho recortados de uma folha inteira de desenhos fracassados, que eu sempre guardava depois aquilo que eu só achava legal. Então eu acho que eu não queria muito me lembrar que tinha saído uma coisa tão ruim assim. Outra coisa é que esse enroleito é primo daquele outro que a gente ia desenhar uma coisa, mas acabou saindo outro e aí a gente força dizer que queria fazer aquilo mesmo. Mas tá todo mundo vendo que não é bem aquilo mesmo porque tá estranho. Mas vida que segue, bora pro próximo. Nosso terceiro enroleito é com relação ao fundo desenho. E devo dizer que esse enroleito às vezes fica até legal e eu já aproveitei disso pra fugir do fundo branco sem graça. Mas claro que nem sempre funcionou. Dá pra fazer sim os borrões e ter um cenário fake pra ficar bonitinho, mas se a gente exagerar demais vai parecer só um borrão mesmo. E eu posso dizer que pra cenário de fundo até hoje, cheque. Nosso quarto enroleito é aquele clássico que eu não consigo deixar de fora, que é desenhar mãos. Uma época geral só não desenhava mesmo, né? Escondendo a mão em qualquer lugar de desenho, mas eu acho que isso acabou evoluindo pra esse meu estilo. Bom, se é teu estilo, esse aqui é o meu também. E pra finalizar, recursos nunca é demais. Agora que eu aprendi a fazer efeito de brilho nos desenhos com o Color Dodge, é tudo que eu vou usar na pintura inteira. E aqui também entra usar o pack com mais de 8 mil brushes, pincelando um em cima do outro pra fazer o cenário todo. Fica uma beleza. Agora eu queria saber qual o top enroleito de vocês no dia a dia. O que é que você faz aí quando tá desenhando pra dar aquele miguezinho master que a gente finge que não vê. Ou conta também qual deles você já deixou de fazer e não vai mais repetir. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like pra gente, compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! E se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.